No próximo dia 10 de fevereiro vai iniciar o ano letivo em toda a rede estadual de ensino aqui de Alto Araguaia. Nós viemos até a escola Arlinda Pessoa Morbeck na Vila Aeroporto para saber do diretor, professor Maurício Furtado, como é que está a situação aqui na escola com relação a esse período de matrículas, professor. Nós estamos aqui com as matrículas abertas, nós temos vaga para os alunos do ensino fundamental e ensino médio. No ensino fundamental nós temos vagas para o período matutino e vespertino e no ensino médio temos ainda vaga para o período matutino, vespertino e noturno. E lembrando aí que temos no noturno o EJA, o ensino da EJA para jovens e adultos e o pessoal pode vir aí fazer a matrícula. Tem muito costume aí do pessoal do EJA deixar para fazer a matrícula já quando inicia as aulas. Eu gostaria de pedir a todos que viessem com antecedência para que a gente pudesse já fechar aí as turmas que vamos ter de EJA. Então pessoal que trabalha aí nas usinas, que necessitam terminar o ensino, nós temos o EJA que procure a nossa escola o mais breve possível. Para fazer as matrículas, o que é necessário professor? Bom, o que está sendo necessário são os documentos pessoais, trazendo aqui os documentos pessoais, aí aqui a gente já passa ali uma pequena lista, que são aí endereço, identidade, CPF, são esses os documentos necessários de primeira instante. Hoje a escola Arlinda Pessoa Morbeck está com quantos alunos? Nós já temos uma quantidade de matrículas aqui em torno de 520 alunos já matriculados, mas ainda temos bastante vagas. E aqueles que já estudam na escola apenas devem fazer a rematrícula? Os que estudam na escola já foram feitas as rematrículas deles e agora nós estamos no período de matrícula de alunos novos, alunos que venham estudar na escola pela primeira vez. Então esse é o período de quem quer vir para a escola Arlinda, o período de vir fazer a sua matrícula. Só para que a comunidade tenha conhecimento, durante o ano vários projetos são desenvolvidos aqui na escola, não é? Durante o ano nós temos vários projetos, projetos aí na área da linguagem, projetos na área de ciências da natureza e matemática, os projetos na área das ciências sociais, que são desenvolvidos durante o ano, todos os anos nós desenvolvemos e esse ano também já está aí para ser desenvolvido em 2020, todos esses projetos. Com relação ao quadro docente aqui da escola? A escola Arlinda Pessoa Morbeck, ela possui um quadro docente excelente, nós temos aqui mestres, especialistas, mestres, aí na área, de todas as áreas que nós temos. Então nós temos um quadro de professores muito bom. A escola também possui uma quadra esportiva muito boa, professor. Projetos esportivos também estão dentro do cronograma? Sim, esse ano nós temos aí o projeto esportivo junto com o professor de educação física, que nós vamos fazer aí o treinamento dos nossos alunos para os jogos estaduais. Os alunos estarão aí sendo preparados, vários eventos esportivos. Os alunos que gostam do esporte podem vir para a nossa escola, que nós estaremos aí desenvolvendo toda a parte esportiva com esses alunos.